E aí Tá no batacão! Uau, 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 uau! Aô, garoto! Olha aí, pessoal! Olha lá, tá na boca dela! Olha nós no rio! Puxando o camarada ali atrás, né? Seguindo pro rio Miranda, na foto do Miranda Seguindo na foto do rio Miranda aqui com o rio Paraguai Subindo o nosso motorzinho, dá olhada! Puxando o Anderson Devagar e sempre Esse motorzinho Faz uma diferença muito grande Pra pescar em rio como esse aqui, ó! A gente tá subindo 13km Até o ponto de pesca E vai! Vai demorar por volta de uma hora Porque eu também tô puxando o camarada lá atrás, ó! Mas... É uma mão na roda Pra esse tipo de rio Esse tipo de pescarinha em rio grande É... Tá saindo muito bem Eu tô adorando E assim, eu sou caiaqueiro de riozinho pequeno Mas esse caiaque Eu... Recebi da Hidro 2 E... Quero inclusive Deixar um agradecimento aí Pro pessoal da Hidro 2 Que fornece o caiaque pra gente E motorizei ele Pra eu poder fazer pescaria nesses rios grandes E... Excelente! Dá uma mobilidade muito grande E... Impossível remar esses 13km, por exemplo, aqui E pescar depois Que a gente ia ficar 6h aí, mano Rio acima ainda A gente tá rio acima E ia perder muito tempo E... Com o caiaquinho, velho Devagarinho a gente vai indo Quando a gente menos esperar a gente tá lá Dá uma olhada nesse amanhecer do dia aí, ó Pantanal! Pantanal! Estamos no Rio Paraguai Na região do Porto Morrinho Indo para a Foz do Rio Miranda Atrás dos Peches Bora com a gente pessoal, bora com a gente Pantanal! 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 Eu peguei ela do meu lado aqui. ergueu aqui, olha ela aqui olha comendo o peixinho olha aí, que coisa mais linda olha aqui e aí né, ela nem tinha um pra mim olha, ela saiu lá embaixo tá subindo vazia aí a barcação olha o tamanho da bitela o tamanho do caiaque perto partiu que ninguém viu, vambora cuidado, está subindo outra balsa grande beleza, beleza, obrigado eita olha só o temporal que está vindo, cara eita agora eu consegui te entender é, agora, está mesmo, está vindo um tempo feio ali estou dando uma última batidinha disso que é que já estou descendo vai, titular, vambora, vai vem descendo já vou pegar minha lanterna vou pegar a minha lanternita para não ficar no escurito para eu poder sinalizar se alguma embarcação vier caso alguma embarcação venha em minha direção olha, tem o pernão que está na câmera vou vazar de verdade agora agora eu vou embora quase anoitecendo está subindo uma balsa gigante aí eu não vou entrar na frente da balsa, né mas outras embarcações mais rápidas não podem enxergar, gente então eu vou pôr uma lanternita na cabeça mas olha que coisa mais linda lá vem uma tempestade eita, eu preciso ir embora antes da tempestade chegar é feio, é uma tempestade de verdade mesmo e eu estou vacilando aqui não está muito longe eu vou embora eita, vou embora vou embora vou pôr isso aqui para não pegar tão longo vou pôr a minha lanternita de cabeça não vou usá-la por enquanto mas em caso de precisão né bora lá bora pega as suas varas para que elas não enrosquem nas coisas e nem caia dentro pega a fieira e puxa o motorzinho pega de primeiro pensa no bichinho bom ai, está gostando de que ele não vai 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 a cidade não se formou do nada eu estava atrás da ilha não estava vendo dá uma olhada está até ventando forte aqui já ai meu Deus partiu ninguém viu anoiteceu nós não chegamos ainda mas está quase chegando o temporal está trovoando está trovoando repangalejando e tudo nossa, não dá para iluminar assim assim ahhh agora direto para o barato que estou ganhando a cara é 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 pensa no sol quente vamos ver o sol quente e é é é é é é Ei, peguei! Aô garoto! Esse é bonito! Aê garoto! Olha os saltos para ir embora! E era grande hein! Já fiquei feliz que eu estava precisando dar uma dessa! Era bonito hein! Era padrão! Ela hein! Mudou a pescaria? Nossa, mudou a pescaria! Nossa, estava com esse grito encalacrado! Mas esse que eu não tirei! Deixa eu recolher! Ah, eu não vi a sua irmão! Olha lá onde eles estão lá de nós! Lá na ponta! Que salto! Muito rapaz! Que bonito cara! Pega e passa a guarrão! Que que é? Olha! Curimba pela boca? Não! É curimba! Quebrou a vara mesmo que você falou? Quebrou ou encaixou? Não é como assim? Com a curimba? Ah, a passadora marchou para trás! Olha! Olha! Pelo lado! Falei que só... Piauçu! 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 Não quero mais curimba! Não quero mais curimba não! Olha aí! Piauçu rapaz! Olha gente! Piauçu! Piauçu! Né? Ah, mas eu vou soltar eles! Já guardou a curimba né? Olha! Vai! Olha! Tem uns 5 barcos ali! Tem uns 20 mulheres ali pescando! Pensa na fusarca que as mulheres estão aprontadas! Olha! Olha! Dá uma olhada que lugar bonito! Rio Paraguai! Aqui é o Rio Miranda! Esses aqui são os rondonienses! Aplausos! Aplausos! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Está erguendo ele! Calma, está erguendo ele! Não vai perder ele! Agora ele esta preso! Isso mesmo garoto! E foi eu cantar aí na minha frente! Falei na minha frente não vale! E aí ele pegou rapaz! É todo seu! Ainda falei! É todo seu! e é grande é troféu velho é troféu é troféu na cara dele na cara dele deixa eu vir na cara deixa ele erguer é todo seu todo seu ele é seu aí garoto e bonito hein agora ele vem de frente ó você quer que eu que eu que eu que eu que eu passar com passa com essa cor nele esse é maior essa semana manda aí manda aí só só manda ele de frente para cá vira ele aqui oi 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 cão do céu meu querido oi 70 e 70 em cara tá tremenda vai que bonito de ver meu querido parabéns, olha lá, cuidado, cuidado, cuidado taca risca, taca risca ainda pessoal, pensa no homem que está feliz moleque do céu, aqui é Rondônia, aqui é Rondônia, mentira, é Pantanal, Mato Grosso do Sul, os pescadores sim, parabéns, fico muito feliz, ele estava bravo aqui, aí ele jogou na minha frente, eu falei, cara, aí não, é meu poço, eu falei, não, vou deixar você pegar, aí pá, pegou, que massa, feliz demais, mas aí, nós vamos ficar aqui embora direto, ou vai descer rodando, ou cada um que por si, qualquer opção é opção, não, porque eu falo assim, aí, que é isso aqui, é um curimbão, velho, sei lá, que bicho que é esse, é um curimbão, e grande, aí ó, é um piau sul e uma curimba, tá bom, pra vocês? e bicho, foi na, ela pegou na boca e nas costas é, o meu também, pegou na boca e nas costas, né tá, os curimba comendo o isque artificial, rapaz nós atacam o meu amigo lá no Rio Dourados, lá, ele atacou pela boca rapaz olha aí, ó pegou pela boca olha aí, pessoal olha lá, tá na boca dela ó vamos soltar, bicho calma que eu vou te soltar, fica tranquila cara, ela pegou na boca mesmo olha que bonito curimba numa isca barbeluda de fundo olha o tamanho ó, uma curimba num piau sul, hein diferentão, né, na artificial ó, vou acampar, né ó, mas aí, a gente, desceu 100km e acampando agora, o projeto inicial ia ser massa também, tinha pra sair em vários lugares, velho e lugar sem ninguém também, sabe altas bocas de corgo, boca de rio sem ninguém aqui tem muita gente, né olha o outro ui esse passa-coazinho meu aqui, pequenininho vem cá, menino vem cá, menino dá mais um saltinho pra embelezar ah, no passa-coaz, rapaz bora lá, meu querido vamos tirar uma fotinha com a água de volta no seu lugar não acredito ah, nego, eu fui ver o linkage, ele saiu e foi embora quase que eu peguei ele de novo faltou fogo não tava filmando, não tava filmando você viu? agora, né, DJ, põe aquela musiquinha triste ô, meu passacol ali, o doido sem foto, tinha e agora nossa, deu uma coringa ali ai, ai ah 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 scapo Ascapo O Thiagão ficou lá pra trás, o doido, tentando pegar o último. Nós estamos descendo, vamos ver se a gente acha uns pacu ali embaixo. A gente não tem que descer correndo depois. Enfim, correndo não né, descendo. Vamos pra ali atrás de pacu, que tem um paredão bom ali. E de repente vai rolar ainda uns peixinhos aí. A gente precisa começar a descer pra não sair no final da tarde. Enfim, bora lá, vai ser massa. Estamos acompanhados dos amigos aqui. Ali atrás, Anderson Betts. Pau, fisherman. O Thiagão tá ali, né? Tita! Tita! Piranha! Isso que eu falo, o trabalho do pacu é o trabalho da piranha. Lentinho, aí pega ela. Tem jeito. 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 Ah, foi embora Peguei o outro aqui, acho que agora é piranha de novo Piranha de novo Pacu do Pantanar Seu famoso Pacu do Pantanar A mãe da bicho anda E lá vem onda Lá vem onda Ela tem que ser pão pra pilotar um bichão DC Coisa boa Rondona, nervosa Mas quando eu nem liguei o motor A gente ia ligar o motor pra ir Aí eu vi que ela tava vindo Falei, não, o remo é mais fácil Ó, eita Ó, eita, moleste Nossa, fórmula 1 Olha, parece um leite Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri